Fala gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Julio. E hoje é dia de desafio de novo nesse canal maravilhoso. É isso aí. Estamos de volta na Paneteria ZN. Vai ter o desafio da coxinha de 3kg junto com o Corbucci. Então vai ser um desafio bem animal. Já deixa bastante like e se inscreve no canal se você não for inscrito por aqui. E vamos para o desafio, hein Julio? Bora lá! É de 3kg e é de 1kg. Ela vai montar pra gente uma coxinha de 3kg pra vocês verem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Está escrito 1kg aqui, mas é mentira, né? Obrigado! 3! 3! 1kg. 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 Sancho 2. In fighting комментар estimation. 2kg. 3kg. 12kg. 1kg. 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 2kg. 2kg. 3kg. E é isso aí galera, mais um desafio com o Corbucci, esse monstro aqui, quem não conhece o canal dele, aproveita pra seguir, ele fez vários desafios nos Estados Unidos, estão top demais, agora vamos encarar a coxinha de 3kg, pela nossas contas deu 10 mil calorias cada um, e a gente tem meia hora pra comer tudo. E aí, tá com fome? Tô com fome, confesso que tô. Você acha que dá quanto tempo essas coxinhas aí? Ah, eu não sei, né, a outra vez tinha sido, acho que 16 minutos, alguma coisa assim, espero que agora seja menos pelo menos. Acho que 10 o Corbucci faz, no máximo essa vez. Vamos ver. Da outra vez eu fiz em 26 minutos, eu acho, eu quero tentar chegar nos 20 ou menos, vamos esforçar. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todo mundo, galera, valeu demais. Galera, meio... Galera, essa aqui é a coxinha do tamanho normal, a gente deixou aqui pra vocês verem a diferença. Cada coxinha pesou 3kg e 300, né, eu acho que essa base aqui não pesa quase nada, mas mais de 3kg ela tem. Galera, vocês contam com a gente? Vamos lá! 3, 2, 1, GO! 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 2, GO! 1, GO! 1, GO! 2, GO! 1, GO! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Segue mais um desafio com essa lenda que é o Corbuti Itz Agradeço demais o convite e também agradecer pela paneteria por fazer essas belezinhas de coxinhas gigantes E estava uma delícia, hein? Vamos, Julio! E dessa vez a ideia era quebrar meu recorde anterior, que era de 26 minutos Então não estava pra brincadeira Era três mordidas e uma golada E o legal é que a galera também estava bem animada, hein? Vamos, galera! Vamos animar o pessoal! Fight! 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 Vamos, 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 vamos! Fight! 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 Vamos! A CIDADE NO BRASIL E o incrível é como o Corbucci consegue manter o ritmo mesmo após 6 minutos. Vira e mexe eu precisava pegar um ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, então o Júli tinha comido a coxinha de 3 siglos e fez em 26 minutos. mas eu tenho certeza que ele vai fazer menos de 20 dessa vez. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! E a pressão agora veio, hein? Eu sabia que 20 minutos era bem difícil de concluir, mas eu me esforcei o máximo, então acompanhe o desfecho até o final para ver quanto tempo é esse desafio, hein? Valeu, galera! Vai, 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 vai! Bora! Vamos, vamos, vamos! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Aê! É isso, galera! Esse foi o desafio da coxinha de 3kg aqui na Paneteria Zenene. Ela não tem no cardápio, né? Ela foi feita, eu acho que ela é feita sob encomenda, então entrem em contato para obter maiores informações, se eles fizeram aqui especialmente para a gente, mas eu sei que a coxinha de 1kg tem. Ah, que inclusive também eu fiz uma bomba de 4kg, foi bem pesado. Chocolate, né? Bomba de chocolate. Então é isso, cara! Nós dois quebramos os nossos recordes pessoais, eu quebrei o recorde, o Julio também quebrou o recorde dele, queria agradecer aí, tamo junto, o importante aí é melhorar, e, obviamente, queria agradecer a presença de todo mundo!